E aí Saudações nipônicas, aqui é o Junto Direto do Japão Hoje eu recebi para vocês mais uma gameplay do New Super Mario Bros. 2 É, my friends, hoje vamos finalizar aqui o World Star E começar e finalizar, na verdade, né? Eu vou fazer um vídeo inteiro, uma parte só, num vídeo só E vou finalizar para vocês, jogando aqui as primeiras fases iniciais com o Mario Porque, Junior, tem oito fases nesse mundo E então vou jogar quatro fases com o Mario e depois mais quatro com o Luigi Olha que bacana Então, para finalizar aqui com chave de ouro, assim, esse detonado do Mario para vocês Vou jogar aqui quatro fases com o Mario e quatro fases com o Luigi Para iniciar aqui, vamos para a primeira fase aqui do Star, World Star Let's go, Mario! Pô, Junior, mas você não vai mostrar as outras coisas para nós? Então, eu vou mostrar sim, meus amigos Então, hoje eu vou estar finalizando, né? O World Star E depois, no decorrer dos dias, né? Eu vou mostrar algumas coisas, algumas fases especiais Como ensinar vocês a abrir algumas fases especiais Fases secretas O que mais? Arco-íris E também um milhão de moedas E tiveram alguma dúvida, assim, sugestões de vídeo Só pedir aí no canal que eu vou trazer para vocês Por que, Junior, você está falando isso? Porque depois que eu terminar esse daqui Eu vou iniciar um novo detonado E um novo jogo Se der tudo certo, ainda hoje eu vou postar para vocês o unboxing do novo jogo Aí eu vou me dedicar bastante a esse novo jogo Então, eu estou dando esse recadinho para vocês Mas não vou deixar de postar vídeos do Mario Não com tanta frequência, né? Então, eu vou postar mais vídeos, assim, de coisas que eu ainda não mostrei Sobre esse super jogo Olha que interessante isso daqui, meu Quase eu caio Então, essa aqui foi as dicas iniciais As novidades iniciais, assim, que eu estou falando o que eu vou fazer Recorrer do canal Então, fica ligadinho no canal Muito obrigado, meus amigos Então, vamos lá E o bacana também é que está acabando, né? Então, como eu falei em outros vídeos Eu estou sentindo saudade desse jogo aqui, né? E eu gostei bastante de fazer esse detonado aqui E agradeço a todo mundo aí que acompanhou até o final, né? Está acompanhando aí Eu sei que tem muita gente que está aí desde o primeiro vídeo Mas, tem muita gente que desistiu, né? Mas eu venho agradecer a todo mundo que desistiu E as pessoas que ainda permanecem assistindo aí Valeu mesmo, brigadão Então, vamos aqui jogar e parar de falar Junho, vamos jogar aqui Agora estamos aqui no meio da fase Vamos aqui Eu sempre começo a brincar e depois eu sempre caio, né? Vamos tentar não cair hoje Por que, Junho, você resolveu fazer diferente hoje? Ah, eu tive a ideia hoje de fazer um vídeo só Para encerrar, assim Geralmente eu estava dividindo em duas partes, né? Esses mundos especiais Aí hoje eu resolvi mudar um pouquinho Para fechar com chave de ouro aí Mostrando um vídeo só para vocês Tem muita gente que ainda não assistiu os outros vídeos, né? Essa semana eu postei bastante vídeo do Mario Então, convido vocês a também dar uma olhadinha no canal Que tem bastante vídeo lá sobre o Mario Olha só, vocês viram a diferença dessa fase? Ela é fase muito grande Ela é bem maior que as outras, na minha opinião Esse aqui está... Ai! Opa! E o diferente também Que não é moedas estrelinhas E sim, moedas de lua Bem diferente É que conclui a primeira fase para vocês Fase bem divertida Bem bacana mesmo Minha voz parece que está um pouquinho grossa hoje Acabei de acordar agora há pouco Gravando o vídeo aqui Tocou minha voz um pouquinho grossa, hein? Não é efeito especial, não É minha voz mesmo Está meio grossa hoje Pô, Júnior, você está falando tão grosso assim, cara, meu? Então, está meio grosso mesmo Vamos para a próxima fase Let's go! Agora está ficando normal, parece Vamos lá Ah, essa fase aqui tem um negócio assim O que parece aquilo ali? Não parece um Oxiri? Um Bumbum? Vai lá Vamos lá, Marilão Tem esses carrinhos Muito doido Ai, quase Segura, Marilão Olha que massa que eu fiz Queima, queima, queima Essa aqui é aquelas fases assim Que dá até friozinho na barriga Quando você vai pular Ai, deu mesmo Ai, caramba Eu fui pular ali Não deu, meu Vamos lá, de novo Caracas Não estava combinado isso Mas Vamos de novo Faz de conta que não aconteceu nada Vamos lá, de novo Iniciando a fase aqui Para vocês De novo Tomara que eu não caia, né? Puta Juninho, também você vai pulando tudo quanto é lugar, meu Cuidado, cara, meu Tá bom Agora eu vou mais devagarzinho Aí, agora eu não vou cair, não Eu acho Mas é como eu falei Esse negocinho aqui dá um frio na minha barriga, meu Quando eu vou pular Parece que o Mara vai cair toda hora Vamos lá, de novo O Mara agora não vai cair, meu filho Isso Muita gente falou assim Júnior, como você conseguiu abrir as fases secretas aí Do cogumelo Da estrelinha Da florzinha Então Eu vou Se vocês quiserem Eu vou fazer um vídeo mostrando também Como faz para abrir Mas Não tem muito segredo, né? O mais difícil mesmo A mais que está mais escondida Se eu não me engano É a fase do World Champion Depois as outras Você vai conseguindo desbloquear jogando A fase Champion A fase da florzinha E depois você chega na Star Dessa maneira você chega facinho Mas se tiver pessoas com dúvida Fala Junio, faz um vídeo assim Aí eu vou lá e faço para vocês também Olha, esse aqui Olha, esse aqui que eu gosto Esse aqui Vocês sabiam que esse daqui É o poder que eu mais gosto Do Mara Por que, Júnior? Porque é mais fácil, meu O Mara não fica voando Eu acho mais legal Para mim não cair, ó Olha lá, ó Se eu tivesse sem esse trequinho, meu Já era Joga, joga, joga Joga, joga Isso Ai, acabou Que pena Mais uma fase concluída Do World Star Para vocês Mario No.1 É Tem oito fases, hein Já foi duas Agora vamos para a terceira fase de hoje Let's go, Mario Pô, Júnior, mas não vai ficar grande esse vídeo? Vai ficar um pouquinho Vai ficar diferente, meu Olha lá, que legal Essa fase aqui é É uma fase cheia de fantasmas Querendo matar o Mario Mas o Mario é forte, demônios Ele vai conseguir passar Vocês viram lá embaixo? Tem peixe que mata o Mario, meu Então eu não posso também cair lá na água, não, meu Ai Ui Ai, 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 ai Santa, taruga, Michelangelo Olha Opa Ai, caramba Meu Deus Ai, não é, Mario Isso, quase O peixinho pegou nós Essas fases aqui, ó Tem umas fases que parecem ser bobinhas, né É, mas não é fácil não Olha lá Ai, caracas Tinha que ter jogado com o Luigi, Mario O Luigi tá mais acostumado com os fantasmas Por causa do Luigi Mansão Pô, Juno, você tá falando do Luigi Mansão Por quê? Porque tem vídeo do Luigi Mansão no canal, hein Olha o Juno fazendo propaganda dos vídeos dele Então eu já mostrei pra vocês Uma, duas, três Agora vamos para a quarta fase Pô, Juno, não tem nenhum champião pra você pegar Não tem Tem um champião aqui Vamos ver o que tem nele Vamos dar uma olhadinha aqui Esse daqui parece que ele é de estrelinha Vamos ver E aí, Toad Como vai você? My friend Ah, que legal Vamos passar especial agora Tirei a dúvida Quem tinha dúvida sobre aquilo ali O que era aquilo ali? É uma estrelinha Então, um, dois, três Quarta fase Tchigol Vamos lá Pegar aqui a estrelinha Pra gente passar mais facinho Uh, trem Tem alguma coisa aqui? Tem um champião Vai, Mario Aí por cima Seu cabeça de bagre Eu não tinha visto o negócio Ai, caramba Pega, pega, Mario Pega, pega Ai, não deu tempo Cogumelinho Oh, meu Deus Oh, meu Deus Esse negócio aqui é legal Só que A gente morre mais rápido Que esse negocinho aqui Pelo menos eu Olha Mas o bacana é que Com esse champiãozinho Mini, né Ele salta mais alto, meu Fica bem Salto potente Caraca, você toma cuidado Que essa baleia assassina Ai, sai daí Isso, Mario Vamos salvar Vamos salvar Vamos salvar Ai, caracas Isso Uhul Ai, caramba Não dá nem pra pular em cima Da tartaruga ninja Assim, desse jeito Ai, caramba Prefiro esse Vai, vamos lá Isso Ai, perdi Não acredito, meu Caracas Que raiva, meu Não gosto quando acontece isso Ai, caracas Vamos lá Vamos subir aqui Vamos subir ali A colar Aqui Agora Outra Tem alguma coisa Tem alguma coisa Tem alguma coisa Não tem nada, meu Caracas Ninguém tá querendo ajudar O Juno hoje Na gameplay Caracas Ai, meu Deus Ai, meu Deus Isso Que barulhinho é esse? Ah, moedas Gigantes Toma Tartaruga ninja Vamos pular aqui Ah, um caninho Pra gente entrar Ai, caraca Essa tela tá andando, meu Putra, que bula Olha que negócio doido, meu Segura, Mario Não, não Ai, não acredito Meu Deus do céu Mamma mia Vamos lá de novo Seu Mario Let's go Nossa, meu Aquela parte tava muito difícil, cara Vamos lá de novo Essa fase aqui é complicadinha Porque a tela vai andando, meu E a gente vai ficando pra trás Se a gente não for indo certinho E tem que saltar E tem que saltar E dançar E balançar Vamos jogar, minha gente Vamos jogar Vamos jogar pra nós passar E tem que tomar cuidado Com essas tartaruga Ai, caramba Ai Nossa, agora chegou naquela hora Bendita hora Aquela hora que eu acabei morrendo Esse negócio aqui é difícil Olha que negócio doido Ai Ufa De novo O peixinho tá querendo me dar um baile Oh my god Outra Agora eu vou passar Outra Vamos que vamos Cadê a bandeirinha Cadê a bandeirinha Lá lá E o peixinho tá lá embaixo Rapaz Que massa Passei Sensacional Então, meus amigos Essa fase foi muito difícil Essa parte Uma das partes mais difíceis Dessa fase Agora com um efeito especial Eu vou lá buscar O irmão do Mario Luigi Luigi Estou aqui Agora vamos jogar aqui Com o Luigi Iniciando aqui A parte do Luigi Jogando agora pra vocês Mais quatro fases Iniciando aqui O World Estrela Fase 5 Com o Luigi Let's go, Luigi Yes Mamma mia, Luigi Essa fase aqui Olha que bacana Tem um negócio invencível Vamos pegar ele lá Vamos Que aí ninguém nos pega, hein, Luigi Vamos ficar invencible Mas isso aqui também não ajuda muito não Por que, Junior? Porque Essa fase aqui tem esses elevadorzinhos aqui Que é danado Qualquer coisinha Já quer pegar a gente Olha que legal Bacana que tem essas nuvenzinhas Pra gente poder passear Só que tem que tomar muito cuidado Porque senão a gente dança nessa E acabou sim Vamos por aqui Devagarzinho Vamos voando Vamos voando Que massa Tomei um medo agora Tomei um susto Agora Que ia cair Rapaz Passei Uma moleza Quanto assim Quanto assim Você morre Trezentas vezes Antes de passar essa fase Brincando Vamos lá agora Para a próxima fase Fase 6 Fase 6 Fase 6 Let's go Luigi Let's go Vamos ver como que é Essa fase Ah, essa fase aqui é bacana também Só que é Difícita também Olha que legal Dentro da água Agora aqui Vamos ver se o Luigi É a prova d'água mesmo Olha lá O bacana é que Nessa fase especial Aqui do Star Tem umas fases Bem legais Bem diferentes Assim O que vocês estão achando Das fases especiais Vocês acharam bem diferente Das fases normais Ou não Comentem aí Fazer um vídeo Bem interativo Não deixem de comentar Porque vocês sabem Sempre que vocês comentam Eu estou aí Respondendo Vocês comentam E o Júnior responde Ai caramba Ai meu Deus do céu Aqui É difícil Porque tem essas Sei lá Piranhas Sei lá o que que é isso Meu Esses negócios aqui É danado Olha Ela bateu a cabeça lá Sem vergonha Quase quis pegar eu Bolinha de ar Com moedinha de brinde Ai caramba Essa piranha aqui Está querendo pegar o Luigi De qualquer jeito Será que tem alguma coisa aqui? Tem Ah Uma moedinha De Lua Chegamos já no metade da fase Meu Vamos salvar aqui O bacana é que o oxigênio deles são eternos Nunca acaba Let's go Let's go Let's go Let's go Here we go Here we go Let's go Onde que é? Por cima Isso Não dava para ver nada Meu Ai que legal Eu não tenho aqui Para cuspir Tem uma massa aqui Meu Não deu para mostrar Que pena Não deu mesmo Eu só estava com a folhinha Ai caracas Só com a folhinha Se eu tivesse com aquela guspidura de fogo Aí dava para estourar aquele negocinho lá Não deu Então mais um aviso Então depois que eu postar esse vídeo aqui Ainda hoje Vai ter o unboxing do novo jogo Que eu vou fazer o detonado no canal Aí nova série Se der tudo certo Tomara que o Youtube não vacile comigo Não dê nenhuma pane lá Que não dê para postar Mas se tudo der certo Primeiro vai esse vídeo aqui Depois vai o unboxing do próximo game Que vocês vão acompanhar a série Eu conto com vocês My friends Estejam comigo aí Que aí é bacana A gente está sempre O que mais me anima é assim Eu fazer o vídeo Colocar o vídeo no canal E vocês assistirem aí Colaborando aí Comentando Participando E Se vocês gostaram realmente Dando um joinha Favoritando o vídeo Para ajudar também É bacana também Isso que mais me anima A fazer os vídeos para vocês Olha que legal Consegui passar Nossa Essa fase aqui É tenebrosa Yes Passei Mamma mia A Luigi Agora vamos para a fase 7 Let's go Luigi Essa aqui é a fase Que eu mais morro Meu É a fase mais tenebrosa Do World Star Por que Junior? Porque Lava Não combina com Junior Nem com Luigi Muito fogo mesmo Fase bem dificilzinha mesmo E o bom que eu tinha aqui Essa folhinha especial Para poder passar para vocês Porque essa fase aqui Não é brincadeira não É uma fase antes de chegarmos No famoso castelo Para encerrarmos aqui E é uma fase difícil Eu acho que é a fase mais difícil Desse World aqui E eu não Eu considero ninguém Vim despreparado aqui Nessa fase Tem que vir com bastante itens mesmo Porque a fase é Bem difícil Quantas vezes você já morreu nessa fase? Miche Eu acho que quase um milhão De vidas Isso aqui Muitas moedas Muitas vidas Falando em um milhão Ainda não consegui chegar A um milhão de moedas Assim que conseguir Mostrar aí para vocês Com certeza Tenho que me esforçar mais Jogar mais Sabe aquela coisa Que você já terminou o jogo Aí depois você tem que ficar Indo lá Para tentar pegar Então estou nesse estágio Terminei o jogo Agora tenho que voltar lá Para poder pegar Um milhão de moedas E passei na mãe aqui Lógico Porque eu estava com esse especial aqui Se eu não estivesse Com esse negocinho Meus amigos Eu tinha dançado Agora vamos aqui No super castelão Aqui né Luigi Let's go Esse castelo aqui A gente vai enfrentar Nada mais Nada menos Que o Bowser novamente De novo Jun De novo Ainda bem que tem aqui Essa folhinha especial Para a gente aniquilar ele Então vamos lá Vamos acabar com ele E nada mais Nada menos aqui Mostrengo e sua gangue Novamente Aí a gente pode passar Tranquilo aqui E essa face aqui É bem difícil Para chegar no Bowser Não é fácil não Tem várias etapas aqui Para até chegar nele Vamos lá Vamos que vamos Vamos passar isso aqui Minha irmã Uma etapa Uma etapa A gente conseguiu Passar né Agora vamos Para o próximo Bandeirinha O diferente dessa fase aqui Tem outra bandeirinha Depois Aqui entra aqui Let's go Pode mandar poder Para cima de mim Pode mandar Eu estou especial Let's go Cadê, cadê, cadê O carrinho Ele sumiu Opa Jun Estava esquecendo De andar ali Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Apareceu de novo Rapaz Acabou hein Brincadeira acabou Agora vamos Entrar nessa Super Portuna E aqui o bacana É que a gente vai ter Outra bandeirinha Para salvar a casa Acontecer algum imprevisto Do Bowser Dormir matar Então aqui Vai voltar aqui Nessa parte Pode vir Pode vir Então é especial Igualzinho assim Quando a gente termina Lá A última fase Do modo normal Enfrenta tudo Isso aqui de novo Só que tem um porém O Bowser está diferente Olha lá Ele está tudo queimado Meu Ele caiu na lava Foi derrotado E virou um super caveirão Toma Toma Nem precisou Pular aqui Já era E chegamos aqui De novo Para enfrentarmos O Bowser Vamos lá Bowser Cadê você Cadê você Cadê Cadê o Bowser Isso Apareceu Feuzão E aqui O negócio O bicho Pega Porque assim Ele começa a socar Os negócios Quero destruir Onde o Mario Está Fica difícil Vamos lá Mas A Nintendo Caprichou muito Nessa parte final Está muito legal O 3D Cadê o Luigi Cadê você Luigi Pode Pode lançar Full Aqui Eu estou Invencible O 3D Desviei Na última Meu Pode vir Pode vir Seu Bowser Seu Bobão Estou lá em cima De novo Rapaz Nunca não Estamos quase Vamos matar Esse bichão De novo De novo De novo De novo Numa coisa Agora Esperar ele bater E a gente tem que saltar Pô Johnny Você é doido Meu Você saiu Plano É Tem que sair Pô Lá e Pra cá Esperar os outros Negocinhos Parecerem Senão A gente Dança De novo Toma seu Bowser Seu Bobão E o Luigi Venceu O Bowser Yes Então 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 my friends Finalizei aqui Para vocês O mundo das estrelas World Star Derrotando aqui O Bowser Espero que vocês tenham gostado Dessa super gameplay Finalizando aqui O New Super Mario Bros 2 Para vocês Se vocês gostaram Favorite o vídeo Se inscreva no canal Dê um joinha Comentem Então como eu falei No decorrer do vídeo Então continuarei postando Alguns vídeos Sobre o New Super Mario Bros Para vocês O diferente Do que terminar O modo normal Não tem o final do jogo Então Esse aqui foi o mundo Star Continua acompanhando Os vídeos aqui no canal Muito obrigado Pela atenção de todos E Tchau Tchau